Um dos melhores suportes do Wild Rift em 2022, Trash, dificuldade 3 pela Riot e hoje nós vamos atualizar ele como jogar de Trash 2022 no Wild Rift. Vamos ver rotas, vamos ver runas, vamos ver itens, vamos ver as habilidades, skills e no final a gameplay com o Trash pra vocês entenderem um pouco melhor como que ele funciona. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Bora lá então time, um champion completíssimo, tá? Bom com scale, dificuldade 3 porque não compete somente a você ser bom com ele e também aos seus aliados entenderem como é que o Trash funciona. Então é um champion que você tem que pegar um tempo pra aprender mesmo, pra conseguir utilizar de tudo dele. Mas se você ainda tá simples, não sabe quase nada, só vai assistir esse vídeo aqui e vai jogar com ele, você ainda vai desempenhar um bom papel porque ele é muito completo, ele funciona muito bem tanto jogando simples como jogando complexo. Mais complexo você consegue ganhar um jogo até na lane de suporte, que é a que menos impacta pra derrota, pode-se dizer assim. Mas pra vitória impacta demais, vocês tem que entender isso. Bora começar pelos itens do Trash aqui, a lane dele é a lane de suporte, tá? Deixando bem claro pra vocês. Já vi Trash top com outras builds, mas não vale a pena, ele trabalha muito melhor na lane de suporte mesmo. Começando pelos itens do Trash aqui, o melhor item aqui pra time, tá? Pra jogar em time mesmo e competitivo vai colocar isso. Além do que o preço dele hoje em dia tá muito bom, é o fertilizador e está em lance, tá? Então a ideia é que você consiga fechá-lo antes do primeiro dragão em 5 minutos, por ele ser muito barato, que o preço dele é muito baixo e isso vai te ajudar bastante. E você conseguindo fechar este item antes do drag, você vai ter muita assistência pra esse dragão. Por quê? Primeiramente, você vai conseguir pegar a flor evidente e abrir vários e vários wards dos inimigos com ela, tirando a visão do inimigo com ela. Ou seja, você tem duas flor evidentes aí nesse caso. Além, é claro, da sua wards, da sua pink, eu não sei o que você vai estar utilizando naquela hora. E também vai combar com sua runa, tá? Eu vou mostrar pra vocês por que utilizar a runa guloseima no Trash, quando você vai puxar este item aqui de primeiro. E isso vai fazer com que você escale mais rapidamente desde o início do jogo, ficando muito mais forte do que o suporte adversário. Caso você veja que você não vai conseguir fechar o fertilizador antes, você pode estar tentando fechar a bota. A bota, medalhão de mercúrio, é muito boa, só que ela vai tomar um nerf agora nesse próximo patch. Então fica de olho, porque talvez não vale a pena você estar fazendo ela. Talvez ou as botas novas, a que dá o meteoro, ou mesmo a redenção pra curar aqui, seja uma boa ideia. Mas, como a gente vai fechar ela só depois do fertilizador, trazer botas que escalam é bem interessante. Então o proto-cinturão é muito bom pra você trazer mais à frente. A própria zônia é bem interessante também. Então fica de olho nessas botas, dá pra você trocar tranquilamente. Quanto a qual bota inicial você vai usar, eu acho que parte do mercúrio seria a melhor opção pra você poder ter mais mobilidade, tá? Por mais que a bota Ioriana seja bom por também diminuir o tempo do feitiço, ainda assim eu prefiro que você não utilize ela. Eu prefiro que você fique com algo que te deixa um pouco mais tanque e além de tudo vai te tirar dos stuns e coisas do tipo, porque a mobilidade é super importante no trash, tá? De segundo item, couraça do defunto aqui vai te dar mobilidade no mapa. Igual eu te falei, mobilidade é super importante, então vale a pena. E aí pra frente você pode fazer a manobra pra poder escalar, além do que vai dar o slowzinho quando você bater, e toda a aceleração de viabilidade que você tem, e dois itens de suporte, tá? Então aqui é full suporte mesmo, mas esses itens aqui eles trocam de acordo com o jogo, tá? Você pode ficar trocando eles, sei lá, ah, tô precisando segurar poke, o armog é muito bom. Você pode trazer o armog até mesmo antes do glacinada, dependendo do jogo. Ah, tô precisando de um corta cura, armadura de espinhos é uma ótima opção, entendeu? Então vai mudando de acordo com o game, tá? Esses três itens, na verdade, aqui são bem mutáveis, depende muito do game que você vai mudar. O que eu não mudaria é o fertilizador, acho que ele é super importante pra você ter. E aqui é a couraça pela mobilidade que ele te dá na solo Q. E na solo Q, ter mobilidade vai fazer muita mudança, porque você vai estar em todos os lugares do jogo, você é um suporte, e isso faz uma diferença muito grande. Além do que, como você precisa fazer a corrida das plantas, né? Buscar a plantinha em todo lugar pra que essa runa ganhe gold, a mobilidade vai te ajudar bastante. Trabalhando como runa, Aftershock pra mim é a melhor runa, não mudo ela de jeito nenhum, tá? É core nele, e também há ponto fraco. Então essas duas runas não vão mudar. A partir daqui você pode sim fazer uma mudança, e tudo depende da sua lane, mas ainda assim, se você vai trazer a bota de tenacidade, é muito bom ter Caçador Titã pra ter tenacidade também. Quanto à última runa, essa é a mais polêmica, por causa do fertilizador dá pra utilizar aqui a Frutomel, mas, por exemplo, se tiver um nerf na Frutomel, ou se a Frutomel sair, porque vai mudar os itens de suporte também, pra mim a melhor runa vira-se Caçador Gênio, pra te dar o cooldown que você necessita, e de todas elas acredito que seja a mais completa pro Trash aqui. Então, Caçador Gênio aqui, no lugar de Frutomel, é uma opção muito boa, caso mude aí essa questão de você ganhar o gold, né? Pra poder escalar mais que o suporte de adversário. Quanto a Feitiços, eu acho que Ignite é bem completo pra ele, ele é um personagem que vai pra frente, vai tá em cima, sempre vai poder Ignitar e matar, quem ele pegar normalmente vai morrer, porque ele controla muito esse cara, e Flash não tem como sair aí, então Flash e Ignite, melhor opção. Bora dar uma olhada nas skills do Trash agora, pra você entender melhor. A passiva do Trash é uma condenação, e ela é a passiva que faz ele escalar, tá? Então, vou matar esses bichos aqui pra ver se eles dropam, olha lá, droparam. Essa é a alminha que vai dropar, então quando você pegar ela, vai começar a somar, tá vendo? Cada vez que você pegar a alminha, você vai ganhar AP e defesa, e isso faz toda a diferença a longo prazo pra ele. Por isso que ficar na lane também é interessante com o Trash, ou ficar perto da lane sempre pra você ir coletando essas almas. Assim que você tiver umas 30 almas, você tem quase que um item a mais do que o seu adversário, e isso faz com que você escale mais do que ele. Então o Trash tem essa vantagem pro late game também, por causa da passiva. A primeira habilidade do teste, Sentença, você solta um chicote. Esse chicote puxa o adversário duas vezes, mas não puxa tanto. Só que ele tem uma peculiaridade, você simplesmente pode soltar o chicote e ir até quem foi seguro no chicote. Então se ele soltou, você pode ir até o cara pra você poder combar, tá? Então se você quer chegar perto do adversário, isso é super, super interessante. E como vocês viram aqui, também funciona em minions, né? Então você pode estar utilizando pra ganhar mobilidade no mapa. Se acertar o chicote, ganha cooldown reduction. Então vale muito a pena você acertar. Toma cuidado pra você não errar isso aqui. A segunda habilidade é a lanterna do Trash. É o que depende do seu aliado saber jogar. Primeiramente você joga a lanterna, ela dá escudo pra você e pro primeiro aliado. Ou seja, pode ser um jeito de você se salvar desse jeito. Mas isso aqui não é o principal dela. Vou primeiro colocar em fog aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Ela tira fog também, tá? Então se você quer ver o local, tá tranquilo. E se o aliado vir e apertar nela, ele vem até você. Então ele tem essa opção aqui de minion, tá vendo? Se você pode usar na lanterna. O aliado, se você quiser salvar, você vai jogar pra ele a lanterna. Assim que ele apertar, ele vai vir até onde você está. Essa lanterna dá pra usar de vários modos diferentes. Tanto pra salvar o aliado, como pra engajar no seu inimigo. Já falando um pouquinho sobre os combos do Trash, né? Você simplesmente pode laçar o inimigo, jogar a lanterna pro seu aliado, pular nele. E seu aliado vir até você com o seu inimigo, pegando essa área inteira. Então esse é um combo básico do Trash que vai acontecer bastante. Só que como eu te disse, o Trash não depende só dele. Depende do aliado entender essa jogada pra poder vir também. A terceira habilidade do Trash, Esfolar. Talvez seja uma das habilidades mais difíceis de você acertar se você não é um cara que treina com o Trash. Basicamente você aperta ela e ela joga o inimigo pra um lado. Só que vocês viram que quando eu apertei automaticamente, só dei um clique, ele jogou pra trás? Ela também joga pra frente. Então você tem que treinar isso pra você poder não utilizar no automático. Porque você tem que utilizar pra onde você quer. Olha aqui, ela gira inteiramente. Então eu quero jogar ali um pouquinho pro lado, ó. Eu consigo. Então eu consigo jogar pro lado, pro outro, pra trás, pra frente. Então tudo vai depender do que você quer fazer. Ela também é a melhor habilidade pra você engajar no adversário. Ela tem uma distância até boa, tá vendo? Então você consegue puxar o cara mais de longe pra conseguir já acertar ele com a sua primeira skill. Então você vem aqui, por exemplo, soltou e já pode estar soltando a primeira skill aqui. E ela pode ser no automático, tá? Primeira skill, porque ela mira no adversário. E isso vai fazer toda a diferença no jogo. Mais difícil de você errar a primeira skill. Aí volta mais rápido o cooldown e tem coisas do tipo. Além disso, ela também dá um daninho. Então é bem interessante. E ativa o Aftershock, como vocês podem ver, né? Então também vai te deixar mais tank. É uma ótima skill pra iniciar. A última vez do Trash, a caixa é super interessante. Ok, ele faz uma caixa que se o inimigo passar, ele toma slow. E o primeiro que passar, toma dano também, tá? Ah, e falando em slow, essa terceira habilidade também dá um slowzinho, tá? Agora voltando à caixa, eu vou só... Ó, se você ver que ele tomou um daninho ali, ele não consegue passar em outra parede, só que a parede caiu. Então, o primeiro que passar na parede, pô, vai tomar um dano e vai liberar a parede. Os outros podem passar. Mas se passarem nas outras, os outros tomam slow, tá? Ela é meio que pra prender o cara, porque você pulou no cara, chegou aqui, puf, colocou. O cara tá meio que preso lá dentro. Pra ele sair, ele tem que tomar slow, ele tem que tomar dano, ele tá meio que ferrado. Mas faz parte do combo básico do Trash, tá? O Trash funciona de dois combos básicos. O primeiro é você jogando o gancho. Então, jogou o gancho, acertou. Jogou a lanterna, pulou no cara, esfolou, jogou a caixa, tá morto. Solta o ignite, matou o cara. E a segunda você pode fazer com flash, pode fazer com qualquer outro estilo, que é pulando no cara. Então, dá pra você vir andando mesmo. Muita gente vem andando, Trash tem uma mobilidade boa. Mas você chegou, pegou, jogou ele pra trás, jogou a caixa, travou ele aqui. E pronto, vai segurando e vai puxando. Porque ainda dá dois puxãozinhos, ó lá. Querendo ou não, ó. Tu que dá um puxãozinho pra o cara. E você acaba conseguindo matar ele muito facilmente. Então, é o melhor que você pode fazer. Tem outros combos bem fáceis que você pode utilizar, por exemplo, que é pulando dentro do pitch do drag, ó. Você entra lá, deixa a sua lanterna pro cara puxar. E aí é criatividade, né? É ser suporte criativo aí pra você conseguir fazer várias coisas diferentes. Lembrando que a caixa dele é super útil pra você utilizar nesses shock points, né? Em lugares que ela trava tudo. Então, o cara fica meio que sem conseguir passar, sem tomar o slow, né? Lembrando que sua lanterna também te dá escudo pra você não morrer, né? Vai te ajudar bastante, né? Principalmente na fase de lane. Mas bora pra um gameplay na prática pra vocês entenderem melhor como que o Trash funciona. Bora pra gameplay de Trash aqui agora. Talvez pra mim o melhor suporte que tem, tá? Mas tem que saber muito bem jogar com ele. Então, quanto mais você treinar de Trash, melhor você vai ficar. E ele é muito forte no início. Então, ó, eu já comecei como? Toma. Se vocês querem brigar aqui, até com a Jinx eu brigo. Porque cada pancada que eu dou, toma. Ó lá. É muita pancada. É forte demais as pancadas do Trash no início, tá vendo? E sair, é claro, porque eu não tinha visão lá em cima, né? Até tirar a visão... Opa! Até tirar a visão aqui pra gente saber o que tá acontecendo, ó. E Tomli... Quer dar pancada aqui? A gente vai dar pancada. Ó. 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 Ficou vivo ainda. Deu sorte. Tá vendo? É muito forte o Trash no início. Então, ele tem essa vantagem muito grande. Até no lixo ele é muito bom, né? Por causa dessa pancada que ele economiza aqui. E além da puxada, né? Que faz toda a diferença. Aqui, no caso, a gente só devia ter deixado ele perder todos os minions, tá? Mas não quis deixar, né? Aí é a opção do ADC. De novo, a gente não... Se é suporte, velho, você meio que não atrapalha a lane do ADC. Deixa ele trabalhar do jeito que ele quiser aqui. O que ele tá pensando na cabeça dele. E você vai meio que ajudando ele ao máximo. Por causa que... Se você brigar com a ADC seu, velho... Você não vai fazer nada. Trash é bom no roaming? É. Mas eu gosto de pegar alma, tá? Então, eu normalmente fico muito na lane. Nessa primeira parte. Até porque eu também sou forte na lane. Você é forte no roaming e forte na lane. Então, você só vai dar roaming se você não tiver nada pra fazer na lane mesmo. Se tiver minion na lane, tiver qualquer coisa assim, pega gold, pega alma. Porque você escala muito bem. É um personagem que escala muito bem por causa dessa passiva das almas dele. Então, fica por aqui. Vai pegando o máximo de alma possível. E é o melhor que você faz. Já ficando por aqui também mesmo. Esperando só destruir a Catapa. Destruir a Catapa. Perfeito. Pegar minha alminha. E já podemos sair fora. Dá pra ficar bokeando? Dá. Mas é um Alistar, tá? Alistar level 2. Ele consegue secar na torre. Consegue fazer muita coisa. Peguei o Alistar. Tem trap lá atrás. E chegou a Chivana. Joga pra trás. Tenta sair. O Alistar acabou errando o combinho dele. O que facilitou a minha vida. Então, tá de boa. E você viu que eu deixei sempre a lanterna, né? A lanterna é super importante. Deixou um pra mim. Não precisava. Você quer esse gold? De novo. Por que você tá com a runa da plantinha? Porque você vai fazer o fertilizador. Sempre eu falo isso com vocês. Você tá de suporte pra fazer o fertilizador? Pega a runa da plantinha pra você ganhar mais gold ainda. Porque aí você pode usar duas vezes a planta. Olhou ali. Coloquei o Ard também. Sempre pra gente tá de olho. Sempre na frente do suporte, tá? Sempre na frente do suporte, não. Sempre na frente do ADC. Principalmente se você tá de suporte tanque. Não vai deixar o ADC morrer. A proteção é nele mesmo. E aqui pegando o máximo de alma possível. E agora só recalar. Pegar o primeiro item que já fica mais forte. Acabei não recalando. A Jinx voltou. Por causa que tava com uma pressão ruim da lenda. Então eu fiquei aqui com ela. Tô sem item. Não quero brigar, tá? Eu quero fazer o recal aqui. Meu. Mas primeiro eu vou deixar ela pegar pressão, claro. Ó, deu uma puxadinha. Dá um pouquizinho. Mas eu não quero brigar. Só. Só enchendo o saco mesmo. Ó, já tô tentando pegar meu recal, já avisando pra Jinx. Mas ela vai formar mais uma wave, ok? Vamos ficar aqui. Deixei ali uma lanterninha. Nem sei por que eu coloquei essa lanterninha pra falar a verdade. Mas... Mantenha a pressão aqui. Sempre mantenha a pressão, tá? Você tem que ficar na frente pra... Salvar o ADC o tempo que precisar. Agora ele foi muito, né? Nossa, o Alistar errou o comp. Se não matava, ó. Tentei travar ali ainda. Não deu. Já voltei pra segurar a caixa. Também não deu. Mas tá chegando um licinho aqui, o que é bom. Lanterna nele pra ele vir, ó. Essa lanterna também pra dar velocidade pro seu aliado ajuda muito, velho. Entendeu? É... Agora vamos recalar. Pegar minha alma antes. Ai, o Lee foi pra cima, né? Foi bom até, ó. Deu... Jogou bem. Secou o Alistar. E a gente vai levar uma barricada ainda. Vou ajudar a levar a barricada aqui, né? Ganhar um goldzinho a mais. Sempre é bom. Principalmente se tá de trash. É um suporte que escala bastante nos dois lados. Tentei jogar a lanterna pra ele, mas foi lento ali agora. Agora vamos fazer um reset. Reset feito. Já tô com o fertilizador. Então... Já deixei uma lanterninha ali. A lanterna dá escudo também, tá? Isso é importante. E também pra puxar. Tá vendo que eu faço assim, ó. Se ela quiser vir pra cima pra brigar. Se eu pegar alguém, ela pode vir. Nesse caso aqui agora, eu... Teria que achar a plantinha de visão, tá? Do outro lado ali. Porque isso vai dar ajuda demais pra... Pra conseguir tirar a visão dos adversários. Olhei se tinha deles aqui. Não tinha. Tentei um hook. Nada. Ok. E o trash pode errar mais o hook. Eu dei uma puxadinha aqui no dragão. Já deixei a lanterna lá também se ela quiser fugir. Casca fora daí. Botei aqui, ó. Tá vendo que eu fechei? Isso aqui é importante, velho. Fecha a passagem. Porque aí você trava os caras a entrarem, a... Eles ficam com um problema pra passar, né? Então o shock point é bom pro trash. O trash trabalha muito bem. Você vê que a Diana não veio, tá? Então o startar... O Lee Sin tá certo. Não é pra startar enquanto a Diana não tá aqui. E também nós estamos pegando uma vantagem gigantesca. Nós não temos o Jax, nós não temos a Diana, mas a pressão tá no Jax e na Diana. A Diana levando o mid e o Jax levando o top. Então startar isso aqui é até besteira. Igual o Lee startou ali agora. Era só esperar mais. Podia esperar mais aqui. Sem problema nenhum. Deixei a lanterna lá pra ele sair. Ele nem usou. Pegou... Pulou mesmo. Muita gente na solo aqui não vai usar a lanterna, tá? Então o trash não é tão bem utilizado assim. Dei a puxada ali. Vocês não tão enxergando, né? Mas eu tava com a tela puxada nessa hora, com certeza. E agora é só tentar fugir. Tentei ainda trazer a Jinx pra cá. Parei pra tentar segurar. Errei o Hulk. Errei tudo. Eu vou acabar morrendo aqui, ó. É. Isso aqui é morte. Poxa. Mas a Jinx saiu vivo. É o que importa, né? Os caras acabaram levando o negócio e vieram pro top. Então eu vim também defender o top aqui, ó. Já segurei. Tem Aralto aqui. Nós não queremos perder essa torre. E o Jax tá aqui comigo, ó. O problema é que ele não vai... Conseguiu sair vivo ainda. Boa. E eu tô tentando defender o máximo possível, mas não deu a torrecaut de qualquer maneira. Só que a gente já tinha levado a Flush. Então o Aralto não é tão importante. A Diana levou aquela hora, né? Do dragão. E eu acho que nós ficamos com o dragão também. Ficamos. Então tá bem de boa. Tá bem tranquilo esse detalhe. E aqui, velho... Tá muito longe pra eu fazer alguma coisa. Talvez jogar uma lanterna. Então eu vou chegar lá. Tentar aqui soltar uma lanterna se precisarem. E é isso. Mas nada demais aqui que eu posso fazer. Ainda cheguei, ó. Soltei a lanterna ali. Caso que os caras fossem daivar. Ela voltou. Ficou mais fácil ainda. Vamos tentar levar essa torre aqui, ó. Bora, time. Vem, time. Tinha que levar a torre não, filho. Puxei aqui, olha ele está. Deixei travar. Tentei empurrar ele. Ai, tomei. E a Jinx foi embora. Toma a lanterna, Diana e vamos embora. Nem sempre que você puxasse, você precisa ir no cara, tá? Muita gente gosta de puxar e ir no cara a maioria das vezes, mas... Às vezes você puxa só pra segurar o cara. Um segundinho que você segura o cara ali. É um dano a menos que ele te dá e coisas do tipo. Não tinha a lanterna pra salvar ela. Ela ainda ficou esperando, eu acho. Ou caiu, não sei. Mas não tinha a lanterna pra salvar ela. Tentei ficar ali perto do hand. Tinha muito o que fazer, não. Lanterna polir. Tem a lanterna, filho. É o que mais vai trazer. Por isso que o Thresh é muito bom, né? Ele trabalha de vários jeitos. Vou resetar porque eu tô sem mana aqui, zerado. Aqui, ó. Tem plantinha. Vamos pegar, né? Sempre. Sempre ganhando nosso gold. Também não vamos ficar só rodando mapa por causa de plantinha, né? Mas a gente vai pegar sempre que der. Às vezes você tenta assim também, porque o hook do Thresh frente do Blitz é mais rápido, né? Ele é mais tranquilo. E ele faz outras coisas além de hookar. Então se você consegue um hook ali, às vezes você consegue um kill de graça, né? O cara andou pra você. Já pegamos mais uma plantinha aqui. Perfeito. E vamos descer. Ficar perto da Jinx, mas... Hoje o Thresh joga com o Lee Sin muito bem. Joga com a Diana muito bem. Com o Jack muito bem. Então... Fica bem tranquilo. Tô aqui pra aproveitar, né? Dando sombra pra Jinx pegando a alma. Igual eu te falei, alma é super importante pro Thresh. Você não pode esquecer dessas almas, não. Gold e alma. Porque ele vai ficando muito tanque no final de jogo. Então vira um suporte tanque com muitas funções. Muitas mesmo. E atrapalha demais o jogo do adversário. Já vim por aqui. A Jinx vai resetar. Não tem muito o que fazer com ela. Então vamos passear. Não posso passar pelo Arongueja. Vamos passar por fora, né? Passar pelo Arongueja... Passar pelo Hill já é arriscado. Passar pelo Hill com o Arongueja é mais arriscado do que os caras te verem, né? Então já vamos desviar. Ó, o Alistar já tá aqui. Tentei o hook na Lux. Pulei nela. Ih, soltei pra não sair. O Alistar chegou. Eu não quero tomar. Aí, ó. Tava de olho nesse stand dela. Não queria tomar. Acabei pegando o Alistar. Pulei de novo nele. Tem lanterna ali se ela precisar. Cancelar a Katarina. O teste é muito bom pra cancelar a Katarina. Mas também desvantagem no Merck aqui. É melhor sair, né? Já flechei. O Lee chegou lá. Tá brigando. E eu deveria ter voltado. Demorei a ver isso, viu? Demorei. Eu deveria ter voltado e ajudado ele ali naquele lugar. Aí não tem lanterna. Não deu pra salvar ele. Já era. Mas se tivesse, a gente salvava, né? Tentar aqui. A visão sempre é muito importante. Vai nascer o Arauto. Vai nascer o Dragão. Aí que é o ponto. Qual dos dois vale a pena pra gente? Não sei. Acho que o Lee tá morto, né? O Arauto não vai ser uma opção. Vamos resetar aqui logo. E vamos pro Dragão. Beleza. A Diana já tá no Rio aqui. A gente já dominou. Já tinha uma plantinha aqui. Mais Gold, né? Vamos pegar. E sempre assim. Se tem Gold, você vai pegando, né? Você vai ficando grande, ficando grande. O Jax pulou sozinho. Tentei jogar lanterna pra ele. Mas ele nem se ligou. Também a barreira no shock point. Vamos trazer pra cá. O Lee já tava dentro do pitch. De novo. Vamos ficar de longe, ó. Não vou pular lá dentro. Não tem por que eu pular lá dentro. É loucura. E, velho. Se os caras pegaram, pegou, né? O Jax acabou morrendo muito fácil ali. Devia ter tomado mais cuidado. Não tinha o que fazer, né? E vamos tentando o Hulk aqui. Se a gente pegar, a gente até pula. Mas tem que estar em vantagem numérica. Pular sozinho, você é meio que suicídio. Não tem o que fazer. Vamos só pegar a planta aqui. Enquanto a outra nasce. Quebra pra ter visão. E tô com o Lee aqui. Errei. É um Alistar. Também não vale a pena. Ele só comprou e saiu. Boa. Já deixei a lanterna ali se alguém precisar. Mas tem muito o que fazer, não. Só aceitar mesmo, tá? De novo. Tipo assim. O bom suporte do Thresh. O bom suporte do Thresh é que você não precisa estressar tanto. Você vai meio que escalar também no final do jogo. Então você vai ficar forte. Tá pegando Alma? Tá pegando Gold? Não estressa tanto assim. Não precisa fazer jogadas muito arriscadas. Igual pular em desvantagem. Coisa do tipo. Aqui não. Vamos escalar. Alistar não vai fazer nada perto de mim no final. Entendeu? Porque eu fico gigante. E se eu olhar. Não sei se eu tô com... Deixa eu ver aqui. Thresh aqui. Eu tô com zero kills. Eu ia falar. Não sei se eu tô com mais kills. Eu tô com 7 mil de Gold. Olha o alistar. 3.500. É toda a diferença de... Você ficar pegando plantinha, tá? Não sei se é tudo, tudo. Porque eu tô com bem mais essência que ele. Porque ele também não tem kill. Mas... Isso é grande parte de você ficar pegando plantinha e ganhando com o fertilizador. Então... Você vai estacando. E além disso eu tô estacando a passiva com as almas. Então... Mais pra frente eu fico muito gigante. Aqui já quebra, né? Já pega a planta também. Olha... Essa básica da planta da base aqui te ajuda muito, velho. Os caras acabaram brigando aqui. Só tentei por tentar. Igual eu te falei. Se acertar bem. Se não acertar, amém. Quebra pra lá. Vamos ver se tem visão. Isso faz toda a diferença, velho. Essas visõezinhas assim faz toda a diferença. Só pra você ter certeza que não tem visão no lugar. Já é muito bom. Já coloca a visão aqui no Baron. E vamos descer. Peguei uma alminha ali, né? A alminha é sempre bom. Sempre bom. E vamos descer aqui com a Jinx. Choque muito desempar a Jinx é muito bom também. Agora, igual eu te falei. Eu trabalho muito com qualquer personagem. Já tô do lado do Jax aqui. Porque eu trabalho bem com o Jax também. Trush é muito bom por isso. Ele é bem versátil. Eu tenho uma Kaiça aqui, ó. Vamos tentar um Hulk do Pog. Conseguimos o Hulk. Já pula. Você viu que eu já joguei a lanterna pro Jax? É porque o Jax... É porque na solo aqui é mais difícil do cara entender isso, saca? Mas... E também o cara saber que o Trash vai fazer isso. Mas você dá muita mobilidade pro cara. O Jax não precisava ter flechado. Ele podia ter pegado a lanterna e chegado lá em mim. A briga continua aqui. A Shivana foi pra trás. Vamos atrás da Shivana ali. Joguei a lanterna pra vir atrás dela também, ó. Se quisesse. Então, sempre esteja mobilizando com a lanterna, saca? Sempre esteja num lugar... Se os caras quiserem vir pra perto de você, é fácil. Já puxei, mas vão sair. Daqui dá uma desvantagem. Perfeito. O Alistar chegou. Já joga pra frente. O mais difícil do Trash, talvez seja essa de jogar pra frente e jogar pra trás. Porque ali você não pode sair no autocast, né? Catarina atrás. Peguei ela aqui. Ai. Não consegui me matar. Ok. E agora acabou a mana, né? Tem que tomar cuidado que a mana foi pro zero. Fugiu. É o Fugas. É o Fugas. Acontece. Já pega... Ó. Soltei a plantinha pra pegar mais gold. De novo, velho. Pega a Jinx. Não queria que a Jinx pegasse porque ia pra base. Pegou perfeito. Tá vendo? Vamos pra... Vamos pra base. Já pegar mais itens. Já pegar mais gold. E vamos... Só pra vocês conferirem o gold aqui, ó. Eu tô com... 8... 9k de gold. Olha, você tá com 7k de 600. Então, sempre eu tô muito à frente dele, entendeu? No gold. E isso faz muita diferença nos itens. Eu acabo ficando forte por causa disso. E... Isso faz... É, no final do jogo você fica muito gigante. Principalmente porque você tem uma passiva muito boa, né? Já vim pra cima do Alistar. É um Alistar. Não vai morrer. Eu já não concordo tanto com a Diana ir pra cima dele assim. Mas eu vou ficar por aqui pra soltar a lanterna. Tentei pegar ali. Não consegui. Cadê a lanterna, Trash? Meu Deus, demorei muito a lanterna. Mas ela tá viva ainda. De boa. Conseguiu vim, beleza. Tá viva, tá viva. Nossa, errei. Nossa, errei. Ai, meu Deus. Joga pra trás e corre. Joga pra trás e corre. Já a flecha. Sai daí, meu filho. Ó, shivana. Essa Diana também é maluca, né, velho? Mas a Diana é muito forte. Joga a lanterna pra ela. Beleza, ela veio. Deu bom. Deu bom. Saímos vivo. Fizemos um 2x2. Depois outro 2x2. Ficou acho que deu ruim isso aqui. Mas... Boneco muito forte, Diana, velho. Vamos... Já... Olha lá, o Lee tá brigando. Já vou entrar na briga com ele ali. Pra ver se eu consigo ajudar. Tentei o hook e peguei. Peguei, já pulei pra frente e empurrei pra trás. Acabei pegando a kill. Não era pra ter pegado a kill, não. Peguei? Acho que peguei. Foi. Peguei a kill. Não era pra ter pego essa kill, não. Ah, peguei plantinha de novo. E agora eu vou ficar milionário. Porque eu peguei 975 da Shivana, que tava gigante. Aí o Alistar agora ficou muito pra trás. Vou até olhar quanto de gold tá. Eu... Tô com 11k de gold. Tô com muito mais que a Jinx, né? Ah, de gold aqui. O Alistar com 8 mil de gold. Muito atrás. Então você vê que faz a diferença. Peguei mais uma alma aqui. Já vamos descer pro dragão. Mas... Ai, tentei pegar a caisse ali. Não consegui. Não consegui. Dragão bem tranquilo, né? Só deixando a lanterna, ó. Pra os caras ganhar mobilidade. Tá vendo que o Lee já pulou em mim? Ó. Olha a kill que o Lee ganhou por causa da... Não ganhou a kill. Ou ganhou. Deixa eu ver. Eita! Não sei calcular a zona. Não ganhou a kill porque eu roubei. De novo. Um trash muito roubador de kill. Mas você vê o dano que o bicho dá, né? Eu nem tô acostumado com esse dano tanto. É... Mas você viu que ele pegou. Nós pegamos a kill da caisse por causa dessa mobilidade da lanterna, né? Isso é bem interessante. Ó, já joguei a lanterna ali se ele precisasse. Mas não precisou. Tá de boa. Lá em cima tá rolando briga com a Shivana. Vou lá também. Já vou entrar. Vamos tentar. Opa! Peguei. Já pulo lá. Ó. Gaiolinha pros caras não saírem. E aí o Alistar conseguiu sair, né? E essa gargolítica aqui com o que pega da vida nos tanques, fio. O bicho fica com muita vida. Bora bater na torre. É o foco aqui nesse momento. Já deixou uma lanterna lá, ó. Porque se o Jax estiver batendo e quiser pular na lanterna, já é uma opção. Acabou que o Alistar conseguiu puxar ele aqui nesse momento. E eu tentar sair. Empurrar os caras. Ai, meu Deus, corre! Diana voltou. Tem que voltar também. Lanterninha pra ela. É, não é necessário o cara usar a lanterna, né? Mas tem que tomar cuidado que muita gente às vezes volta, morre pra pegar a lanterna. Que não tem porquê. A Kais apareceu aqui. Eu podia até puxar dela. Só que faltou reflexo. Tentei o puxão. Não consegui. Tentei o esfolar. Não consegui. Errei tudo. Só deixei a lanterna pra deixar mesmo agora. Agora é o Alistar, né, velho? Nossa. Vai ter cego, velho. E você ter uma ideia, se o Trash que erra tudo isso faz diferença, imagina que você acerta tudo. Olha só. Só kill. Aqui as torres já estão todas no chão quase, né, velho? Faz toda a diferença. É só puxar esses minions daqui. Pra atrapalhar a Shyvana mesmo. A Dianinha tá aqui. Diana tá bem forte. Dá pra jogar com ela bem tranquilo. E essa aqui é a vantagem. Você não precisa dar Jinx, tá? Você não é uma Lulu que vai ficar jogando com a Jinx. Você pode jogar com a Diana. Pode jogar com o Lee. Pode jogar com todo mundo. Com o Trash. E agora vamos ver o Gold. Vamos ver a diferença aqui. Ó, eu já tô com quatro itens. O Alistar aqui tá com três itens. A diferença é muito grande. É claro que agora eu peguei kill, né? Fez muita diferença. Mas eu tô com o mesmo Gold do Jax quase. E com mais Gold é a Jinx. Claro, com mais assistência que os dois também. Mas você vê que é um boneco que é muito grande, ó. Nessa vez, chegam nesse ponto aqui. Você já joga meio que solo também. Você não tá muito estressado. Não dá pra ficar focando o Trash, os inimigos. Ele demora a morrer. Ele é tanque chato. Então você pode meio que ser ousado, né? Passar um pouquinho por cima das regras do jogo ali. Porque o bonecão é gigante. Tentei ali o Hulk. Errei de novo. Já tô ficando acostumado de errar esses Hulk. Tô uma pancada. A pancada do Trash agora ficou mais forte. Porque eu tenho a manopla, né? Além de dar slow, rebenta. Ah, você pode pular pela parede também com Trash. É bem legal. Ah, dá pra você fazer isso jogando a lanterna. Se tivesse alguém ali e eu quisesse puxar ele, eu pulava pra cá, jogava a lanterna e buscava. Já tentei... Já coloquei a jaula pra se o cara pular ele já pular com o slow. Tomou um chutão na cara. A Shibana tá morta. Pegou um... Ah, desroubaram o Baron ainda. Caraca, ela tomou slow, tomou um chutão na cara, voltou e roubaram ainda. Mas acabou morrendo e acho que é GG agora. Por mais que ela tenha feito esse milagre de roubar o Baron aí. A Lux tá ali na frente. O Lee já foi pra cima também. Já tá na ignorância máxima aí. Vamos dar o GG aqui. Foco na pancada no Nexus. Tom Lee... Não! Não! Errei? Errei a zona. Tô triste. Mas é isso, então. Vou ficando aqui. Até a próxima. Falou! Foi! E aí Tchau!